Música Oi gente, nós tivemos o prazer hoje de conhecer um mundo sagrado da fotografia do Brasil O Everton, incrível, obrigado por poder falar com a gente Prazer Nós estamos aqui no estande da Sony E pra quem não sabe, o Everton agora é embaixador da Sony no Brasil Eu quero poder parar agora um pouquinho pra perguntar pra ele Como você vê esse mercado de mirviz crescendo, a Sony vive muito forte no mercado com qualidade incrível A primeira coisa que a gente pensa quando pega uma câmera, Sony principalmente Eu particularmente uso a 7R2, é que é uma nova experiência de fotografia Quando você pega essa câmera, a facilidade que você tem de fazer uma composição De dar um clique com um ar artístico é muito grande É muito difícil você largar a Sony, por exemplo E eu também uso o Nikon Voltar a pegar o Nikon, porque o cérebro me aparenta que ele mesmo fotografando a vida toda com uma reflexo Quando eu pego uma câmera tão diferente, tão adequada, tão parece feita pro moderno, feito pro mundo, feito por uma nova linguagem A gente só consegue ter essa experiência depois que a gente testa, depois que começa a fazer a foto Eu acredito que não só vai crescer, como vai melhorar muito a fotografia de muita gente Uma vez que muitas pessoas tem uma veia artística muito grande E eu acredito que ela consegue se expressar melhor numa vida nessa Então não vai obviamente tirar o mercado das outras, pelo menos eu penso Mas é uma nova opção, entendeu? Então ninguém precisa tomar o lugar de ninguém É uma opção, eu por exemplo tenho as duas e funciona super bem Aproveitando que o nosso canal também é muito de ensino, muito de conhecimento Você tem um monte de cursos incríveis Quem souberam falar de seus cursos, seus cursos são incríveis O que você pode falar hoje sobre o ensino de fotografia no Brasil? Olha, começando Nós temos os blogs, nós temos os youtubers da fotografia que prestam um serviço gratuito Que eu respeito Até porque o mundo anda pra esse lado, as pessoas estão conectadas O que chama a atenção hoje não é mais os outdoors, é o tablet, é o computador, é o smartphone Então você ter conteúdo ali dentro faz todo sentido Então não importa se o conteúdo é pago ou se o conteúdo é gratuito O que importa é se o conteúdo é relevante e é útil Então há, por exemplo, pessoas que querem ir além Existem aquelas que estão começando Então todo conteúdo é válido Eu tenho, por exemplo, uma história com o digital desde 2009 Então eu vejo que muitas vezes eu estou em um evento presencial e as pessoas estão no celular Então por que não levar o conteúdo ali pra dentro? Eu acredito que o mundo anda por esse caminho Digitalizar pra que as pessoas possam ver o conteúdo da hora que quiserem Voltar e olhar de novo Isso faz todo sentido Mas é necessário que cada um, cada seguidor ou cada aluno entenda Se quem está passando esse conteúdo experimentou aquela teoria e se de fato aquilo funciona E eu concordo também que, assim como o Mirrorless View e a Reflex, nenhum não vai tomar o mercado da Office O apelido também que o que está no digital também não vai tomar o mercado presencial É super importante estar presente, conversar, passar, experimentar e tudo mais Acho que isso nunca vai ser de modo E pra finalizar eu queria deixar aqui com vocês o Everton falando Deixando uma dica pra quem está começando Pra quem já está no mercado mas está assistindo algum tipo de dificuldade no mercado de fotografia Ele que é o cara do mercado de fotografia Caio, muito legal, você é muito simpático Muito obrigado Sabe que eu comecei fotografando ainda menino E mesmo hoje com 43 anos de idade eu me sinto sempre começando Sempre me reinventando Me pararam hoje por aí e disseram O Everton está melhor do que quando você tinha 30 Isso num todo, isso é um amigo E eu disse, cara, de fato eu me sinto melhor Um ser humano, a gente precisa crescer como ser humano Então cada um que está entrando na fotografia hoje A dica que eu dou é o seguinte Não importa o quão bom o fotógrafo você é Comece a ser com o ser humano bom Porque só ser humano bom vai se conectar com o ser humano bom E aí então fotos boas acontecerão Fora isso, a fotografia quase não vai fazer sentido Se ela for puramente comercial Ou apenas pra satisfazer ela Ela tem a sua importância na história do mundo E eu acredito que na importância das famílias E é por isso que nós fotografamos Ótimo, muito obrigado Regina Valeu